Excelências, distintos representantes e delegados, estimados convidados, minhas senhoras e meus senhores, um país equipelágico como Cabo Verde, situado em pleno Atlântico Médio, no cruzamento de rotas que ligam Europa, África e as Américas, nasce com a vocação de ser e de fazer pontes. Nós fomos porto de abrigo durante as descobertas dos séculos XV e XVI. Transformaram-nos em um posto avançado do negócio da escravatura, de má memória para o nosso continente. Atraímos a atenção de Charles Darwin na sua incursão preparatória para o desenvolvimento da teoria da evolução das espécies. Fomos porto de apoio para abastecimento de combustíveis e frescos e de reparação naval, enquanto o canal de Suez esteve encerrado. Continuamos hoje a prestar serviço às navegações aérea e marítima que passam pela nossa sub-região. E nesse historial todo, nesse percurso todo, o papel da informação meteorológica foi sempre determinante. Nesta imensa rede de interação permanente e crescente, Cabo Verde assumiu a prestação de serviços como forma privilegiada de participar do grande quadro de distribuição de tarefas deste mundo, cada vez mais globalizado. Também neste cruzamento de propósitos e de interesses, a meteorologia teve e tem tido um papel muito importante, mesmo numa perspectiva da nossa própria história. A orientação das aeronaves que atravessam a região do voo sob controle da FIIR Oceânica do Sal é largamente tributária de informações meteorológicas. O apoio aos navios que sulcam as nossas águas socorre-se também de informações que os serviços de meteorologia e geofísica disponibilizam. As ações de salvamento de embarcações de pesca, recreio ou comerciais que fazem parte do acervo de atividades que desenvolvemos nesta região é também muito dependente de informações meteorológicas. Os pescadores, esses heróis que sulcam incansavelmente os nossos mares, tomam a decisão de enfrentar as vicissitudes e as intempéries da natureza recorrendo a informações disponibilizadas pela meteorologia. Se a meteorologia é importante, se não mesmo determinante, para qualquer país do mundo, em qualquer região do planeta, ela é seguramente vital para um pequeno país insular e desprovido de recursos naturais tradicionais. Um país que aposta na prestação de serviços como uma das principais vias para o seu desenvolvimento. Aqui e em toda esta região saeliana, o planeamento do desenvolvimento assume inelotavelmente um carácter estratégico e instrumental, em mercê das adversidades e aleatoriedades climáticas que fustigam sistematicamente a região. Dados da meteorologia, fornecidos com antecipação pelo Centro Agrimet do Níger, orientam os membros do CILES, Comitê Interestados de Luta contra a Seca no CILES, nas grandes opções em matéria de planeamento, forçosamente situacionais e de ajustamento permanente, em grande medida. Readequamos de forma recorrente os nossos planos em vários domínios, na grande maioria das vezes sacrificando, suspendendo ou reorientando investimentos ou orçamentos previamente destinados a outros fins, tornando contingenciais todos os planos que visem prazos alargados. Permanecemos fadados a conviver com essas aleatoriedades na região, ainda que contando com importantes avanços e conquistas desta ciência inquestionável. Excelências, Srs. Ministros, Srs. Peritos, distintos convidados, com os vossos louváveis esforços, bem assim com a competência e motivação que hoje, através do recurso ao PES, planeamento estratégico situacional, nos brindam em crescendo, os nossos países não mais se prestam a fazer navegação à vista, com todos os riscos que isso comporta, dispondo de informações cada vez mais valiosas, porque mais precisas. Dizer que o desenvolvimento da capacidade de lidar com fenógenos da natureza e de previsão dos seus excessos é vital para um país como o nosso. Dizer que é vital para o país como o nosso é dizer muito pouco. O planeamento do nosso desenvolvimento, a nossa busca incessante de integração na economia mundial e a nossa persistente luta para alcançar graus aceitáveis de previsibilidade e de sustentabilidade, em fim, toda a nossa maneira de estar e de ser são e foram largamente influenciados para a nossa localização geográfica e para a nossa resistência aos caprichos da natureza. São a meteorologia e os meteorologistas que nos vêm propiciando de forma tão útil quanto decisiva ferramentas importantes para reduzir a nossa margem de incerteza e disposição contingencial. A meteorologia, a informação meteorológica prévia. Creio que vossas excelências, mais do que ninguém, serão capazes de imaginar o valor que Cabo Verde atribui a este importante domínio de previsão e de alerta, o que nos interpela de forma absolutamente inevitável. Olharmos para esta reunião, para este encontro, com determinação e entrega total, tendo em conta o valor incomensurável que lhe devemos emprestar, enquanto fórum de alcance comum, velhando por interesses sem fronteiras e por resultados marcadamente de cariz securitário. Srs. Ministros, Srs. Deputados, Srs. Presidente da Câmara Municipal da Praia, Srs. Embaixadores, Srs. Delegados, Srs. Jornalistas, Srs. Minhas Srs. e Meus Senhores, o mundo vem enfrentando ameaças de vália índole que decorrem das alterações climáticas em um curso, às quais nenhum país ou comunidade está imune. Tal como outras áreas chamadas a intervir, a meteorologia e as mudanças climáticas estão de mãos dadas. Esta verificação vem, por sinal, acordar um valor acrescido ao exercício que, dentro de momentos, cederá início. O caráter transnacional dessas mudanças apela-nos a todos para uma abordagem conjunta e integrada dos processos de combate e de minimização dos seus impactos, tendo em conta a sustentabilidade das conquistas e a preservação da humanidade na perspectiva de garantir a todas as comunidades o bem-estar e o desenvolvimento que todas elas desejam, almejam. Existem países como Cabo Verde, pelas suas particularidades físicas e geográficas, bem como pelas suas fragilidades estruturais, se apresentam com dificuldades acrescidas crescidas para debelar os efeitos de tais alterações, o que os torna como os mais elegíveis em termos de degradação do ecossistema, com as dramáticas consequências que adveem dessa condição e dessa realidade. Cabo Verde, além de devastado por um contínuo processo de degradação ambiental, colocando-o entre os países de elevado risco, representam um espaço arquipelágico onde a descontinuidade se ergue como fator de inibição do desenvolvimento, por força de carência de recursos naturais tradicionais e de um mercado pequeno e fragmentado. As consequências futuras das mudanças climáticas são reais e evidentes. e as oportunidades para uma ação eficaz no sentido de reduzir os riscos exigem de todos nós criatividade e sentido de pertença comum. Além disso, a resposta às mudanças climáticas envolve fazer escolhas sobre os riscos num mundo em transformação rápida, onde cada um de nós em separado não se mostra com capacidade para esgrimir armas que comportem a um tempo força e eficácia. A natureza dos riscos das mudanças climáticas é cada vez mais real, embora essas alterações também continuem a produzir surpresas. é justamente na imprevisibilidade que reside o maior risco. Existem populações, indústrias e ecossistemas muito vulneráveis ao redor do mundo. O risco da mudança climática provém da vulnerabilidade, da exposição e da sobreposição com outras aleatoriedades dependedor, multiplicador e muito nocivo. Temos que realinhar e redimensionar o combate aos riscos das mudanças climáticas, começando por um enfoque menos obsessivo em relação aos acontecimentos do passado e mais direcionados para a preparação de um futuro diferente. Precisamos, pois, de pensar e tornar efetivas medidas mais ousadas, mais ambiciosas e mais sofisticadas, suscetivas de ajudar as sociedades, as empresas e os governos a enfrentar conjuntamente os desafios que o mundo coloca a todos em termos de sobrevivência e desenvolvimento. O enfoque pela via da diminuição dos impactos das mudanças climáticas impõe uma visão global que não se compadece com egoísmos capitalistas, inférteis e suicidários, destruidores da nossa humanidade. Excelências, senhores ministros, distintos convidados. é de registrar nos dias de hoje que impactos observados da mudança climática já afetaram a agricultura, a saúde humana, os ecossistemas terrestres e marítimos, o abastecimento da água e a vida de algumas pessoas. A característica marcante dos impactos observados é que eles estão ocorrendo a partir dos trópicos para os polos, a partir de pequenas ilhas para os grandes continentes e dos países mais ricos para os países mais pobres. Relatórios avisados vêm concluindo que as pessoas, sociedades e ecossistemas são vulneráveis em todo o mundo, muito embora em níveis diferenciados, conforme os lugares em que se encontram. Na verdade, as mudanças climáticas muitas vezes interagem com outras tensões não perceptíveis de imediato, que tendem a reproduzir o risco e aumentar o nível das ameaças. Nós, definitivamente, enfrentamos desafios cujo combate tem de ser feito de forma conjugada, articulada e racional. Para tanto, é preciso compreendermos a natureza desses desafios para que, de forma criativa, possam ser ultrapassados. Afinal de conta, a paz e a prosperidade sustentáveis num universo terrestre, não se constroem passando por cima de determinados pressupostos que têm a ver com a resolução da dramática solução em que se inscreve o ecossistema mundial. Tudo se resume à insustentabilidade do nosso modo de vida que pode nos empurrar, segundo fontes científicas, para um verdadeiro estado de emergência planetária. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, aproveito esta singela oportunidade para ti, desta tribuna, endereçar ao povo amigo e irmão de Moçambique e ao seu governo toda a nossa solidariedade perante a calamidade que se bateu sobre o seu território com fortes chuvas, cheias e inundações que afetam o centro e o norte do país. Malgrado a dimensão de mais essa calamidade natural que causou milhares de vítimas e elevados danos materiais, permanece a convicção de que, como em outros momentos igualmente difíceis, os nossos irmãos do Índico saberão encontrar as vias e os meios para ultrapassar as consequências desta desgraça e reencontrar a tranquilidade perdida. para terminar excelências, quero expressar o meu sincero desejo de que os vossos trabalhos sejam coroados dos maiores êxitos. Para o bem dos nossos países, para o bem do nosso continente, para o bem do nosso planeta, declaro aberta a terceira conferência de ministros de meteorologia da União Africana. Bom dia e muito obrigado a todos.